A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e hoje eu vou estar falando para vocês por que eu comprei esse comentário e por que vocês precisam ter essa maravilha ao lado de vocês aí, nos seus estudos, nos seus ensinos e na sua leitura diária. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Pouco, deixe seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã, ok? Não será propriamente dito um review do material, mas eu vou estar mostrando algumas coisas bem interessantes nesse comentário e o porquê que eu comprei ele. Ele foi muito indicado pelos irmãos do grupo, principalmente o irmão Bruno, que sempre falava desse material aqui. Eu tenho outros livros do William MacDonald, mas não tinha o comentário em si. E aí ele sempre falando muito bem desse comentário, eu acabei comprando. Eu tinha comprado o Aplicação Pessoal da CPAD, que é muito bom, diga-se de passagem, mas esse daqui realmente me surpreendeu muito, tá? Comprei ele usado, porque ele estava fora do mercado, né? Ele vai parar de ser produzido pela mão do cristão. Tem alguns detalhes que eu tive que arrumar aqui, mas fora isso, ele está novinho. Encapei ele, né? Coloquei aqui, ó. Encapei ele aqui, capa dura. E realmente é um comentário sensacional. O que eu posso dizer sobre esse comentário aqui? É um comentário prático, teológico, para o dia a dia, com uma linguagem muito educativa, né? E também com uma clareza de textos, assim, muito grande, bem objetivo. Vocês vão curtir, gostar muito desse comentário. Quem não tem contato com ele, tá? Se conseguir encontrar ele, se eu não me engano, até hoje, a data do vídeo, a Mundo Cristão abriu um lote lá, que eles tinham no estoque. Mas, segundo o que já foi falado por eles, não será mais publicado por eles, né? Então, quem vê esse vídeo e se interessar, inclusive, eu deixei o link da compra aqui na comunidades aqui do canal, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá. Já cai direto no link e é zerado, tá bom? O material lá na loja da Mundo Cristão. É capa dura, tá bom? Ele tem até anotações aqui, tirando essa parte das anotações, mil cento e duas páginas, tá? Tem uns auxílios aqui no final também. Vou deixar aqui essa parte para os irmãos poderem ler, né? Vai falar sobre o material e também sobre o autor, tá certo? Ele tem uma fluidez muito grande. Quando a gente abre ele aqui e a gente vai olhar ele por dentro, ele vem aqui com sumário, rapidamente, né? Porque já tem muita apresentação desse material no YouTube, prefácio ao autor. Uma introdução do editor, né? O que é um comentário, como usar esse livro, tipos de comentário, né? Ele traz aqui, muito bom. A letra é uma letra boa para leitura. Uma coisa que eu gostei bastante aqui são abreviações, né? Uma introdução do Novo Testamento, a autoria. Eu vou dar um zoom aqui na autoria sobre o Novo Testamento, que é muito importante. Os irmãos podem pausar o vídeo e depois ler e perceberem, né? Como o material flui muito bem, né? A leitura dele e as explicações. A letra dele é uma letra muito boa para leitura, é uma fonte gostosa de ler, tá? Então, acertaram aqui na fonte. Muito bem impresso também. Gosto disso, né? Quando tem uma impressão boa. Aqui as introduções aos evangelhos, aos destinatários, etc. Muita coisa legal, ele vem aqui. Depois aqui já entra na introdução de Mateus, né? Aqui já entra a introdução de Mateus, introdução, posição singular, autoria, né? Aqui ele traz aqui a data, né? Contexto e tema, isso é muito importante para uma leitura, né? O esboço, e aqui começa e já entra os comentários. Algo que é bem interessante, vou dar um zoom aqui, ele vai sempre trabalhar assim. Toda vez que é referido, ele sempre traz assim, ó, tá vendo aqui, ó? Um, do 1 ao 15, ele vai trazer aqui um bloco, né? Falando sobre esse assunto. E toda vez que está relacionado com o versículo, né? Que ele vai estar comentando, vai estar em negrito, tá bom? Então, esse destaque em negrito é o versículo. E o que não estiver em negrito é o comentário do William MacDonald, tá? Então, você consegue diferenciar o que é o versículo e o que não é o versículo. Às vezes ele comenta em blocos de versículos, às vezes ele comenta versículo propriamente dito de forma sozinha. que nem aqui, ó, por exemplo, 1,23. Então, ele está comentando o versículo 23, ó, 24, ele está comentando 25 e assim vai, tá? Quando não é, ele coloca no bloco, mas ele não deixa passar nada. Como vocês podem ver, sempre destacado o versículo em negrito, tá? Então, é um material que realmente te ajuda muito, te ajuda bastante realmente sobre, sobre os textos sagrados aqui. É uma pena que ele está parando realmente de ser produzido. Eu vou deixar aqui em destaque para que os irmãos possam estar lendo. Por exemplo, né? João 3,16. Cadê ele aqui? João 3,16 e 17, né? Ó, vou deixar aqui, ó, para que os irmãos, veja, vou dar um zoom aqui. E se os irmãos puderem ler por si só, será muito melhor, né? Aqui é o 3,16, tá? Parte aqui de 3,16 e depois o 17, né? Olha aqui o 17, né? Então, a forma que ele trata, que ele direciona e que ele fala, que é o 18, tá? Olha o 18 também. Muito legal. E aí os irmãos conseguem ter uma ideia, né? Só pausar o vídeo e estar lendo, tá? Ele também tem quadros. Ele também tem quadros. É muito bem dividido, esse material aqui. Muito bem dividido. Infelizmente, ele não tem tanta margem, né? Então, se quiser escrever como eu gosto, não dá para fazer isso. Tá certo? Ele tem quadros também teológicos. Às vezes, quando ele quer falar alguma coisa, alguns quadrinhos assim, né? É bem legal, ó. Você consegue entender melhor o assunto. E também, quando ele quer dar uma ênfase em alguma explicação, ele acaba fazendo os quadros. Aqui, achei um. Tá vendo aqui, ó? A oração em atos. Tá vendo? É um quadro, né? É um quadro que ele explica aqui, tá? É como se fosse um quadro teológico. Aí, os irmãos podem pausar o vídeo, né? E estar lendo. Então, o método que ele usa, né? É um método, assim, cara, muito bom para a leitura. Você lê e você realmente entende. Ele tem uma metodologia, assim, muito boa, realmente. A impressão é excelente. Então, vocês vão ter uma riqueza muito grande com esse comentário bíblico aqui. Vocês vão ter uma ideia com mais clareza. Até para vocês ensinarem e falar, né? Que pode ser a sua base de comentário bíblico, né? Para o seu dia a dia. O autor, ele é um autor muito, muito assim, como que eu vou dizer assim? Ele não é extremado, tá bom? Ele é calvinista, obviamente. Mas ele é um calvinista bem light, assim. É um calvinista de, vamos dizer assim, três pontos, por assim dizer, né? Apesar dele não concordar que a eleição é feita pela pré-ciência. E apesar de, nos artigos, né? Ele ensinar que Deus, ele pode escolher soberanamente alguns poucos. Nos textos bíblicos onde ele vai tratar, ele não foge do texto, tá bom? Então, por exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo aqui. Vamos lá para Romanos 8, 32. Um exemplo, né? 11, 32, né? 11, 11, 11. Romanos 11, 32. Um exemplo. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Em Romanos 8, 32. Tá aqui. E aqui eu vou ler e vocês vão entender. Quando ele vai para o texto, deixa eu levantar aqui um pouquinho, e vai ficar mais fácil. Ele não foge, né? Ele vai dizer assim, ó. À primeira vista, esse versículo pode dar a impressão de que Deus condenou judeus e gentios arbitrariamente, a incredulidade. E não há nada que possamos fazer. Na verdade, porém, eles próprios causaram tal situação. Assim, o versículo mostra que, ao ver a desobediência de judeus e gentios, Deus os aprisionou nessa condição e só poderão ser libertos de acordo com os seus termos definidos por ele. Essa desobediência deu espaço para Deus usar de misericórdia para com todos. Tá vendo aí? Tá? E negrito, que é o texto bíblico. Tanto judeus quanto gentios. Não encontramos, porém, nenhuma sugestão de salvação universal. Deus usou de misericórdia para com os gentios e fará o mesmo com os judeus. Mas isso não garante a salvação de ninguém. A misericórdia mencionada aqui é aplicada às nações. Então, ele vai falar aqui sobre a questão das nações. Depois de testar a nação hebraica e as nações gentias, ambas terem sido reprovadas, Deus as encerrou na incredulidade, para que manifestadamente, sem nenhum mérito próprio, depois de perderem todos os direitos ao favor divino, ele, nas riquezas insondáveis de sua graça, tivesse misericórdia de todos. Ou seja, você faz parte de uma nação, você está debaixo dessa misericórdia. Então, ele é muito bom nesse sentido. Tá certo? Você vai ter um conhecimento muito bacana e um entendimento. Lógico, todo comentário bíblico são desenvolvimentos teológicos de cada autor. Tá bom? Além disso, ele é cessacionista também, mas, como eu falei, ele é bem moderado. E ele é pré-tribulacionista e dispensacionalista. Tá bom? Então, você vai ter um comentário aí também totalmente voltado para essa questão escatológica, pré-tribulacional, dispensacionalista. Tá bom? E ele trabalha muito bem isso. Inclusive, em segunda tensão licença, ele faz uma defesa muito forte lá, explicando as objeções de um arrebatamento pré-tribulacionista e dando as respostas sobre essas objeções. Então, é um comentário bíblico para o seu dia a dia realmente. Onde fala que é graça para todos, é graça para todos. Onde diz que Jesus morreu por todas as pessoas, ele afirma claramente que Jesus morreu por todas as pessoas, sem distinção. Então, a parte dos comentários dele, assim, é realmente excepcional. Tá bom? Então, fica aí. Se vocês não têm esse comentário, adquiram, porque realmente é muito produtivo esse comentário bíblico aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!